O GR falou, minha honra comedor, tenho 18 anos... Como é, pai? Comedor de que? Não sei. Deve estar falando com você. Deve estar falando com você. Deve estar falando com você, não? Pergunta é pro convidado. O Rafael Dias falou, minha esposa me ligou e não vi se responder a minha pergunta do Swift e comprar Bitcoin em dólar com cartão pré-pago. Rapaz, cartão pré-pago é caríssimo, velho. Comprar cartão pré-pago, Circle, todos esses lugares que fazem isso aí é caro como uma zurra, velho. tem P2P que troca crédito de cartão pré-pago tem muito P2P que faz isso mais barato do que você fazer essa compra tem outras perguntas que não quer recode também Renato, quero adquirir seu custo mas quero pagar com Bitcoin, é possível? é possível o cara trabalha com Bitcoin o cara entende como funciona e o cara não vai vender Bitcoin? procurar o pessoal da empresa lá inclusive a plataforma nova que está saindo aí, vai aceitar ainda mais alternativas, vai ter até Dpix até Stable Real os caras vão aceitar aceitar tudo, meu irmão, Open Legs aceitar tudo não era Open Arms não era Open Arms eu confundi, o que? Open Arms, braços abertos, não é isso ou não? o que? é mais aberto ainda, não é isso? Ojeira mandou outra mensagem aqui ojeira do Bitcoin Liberdade aqui um agradecimento a Renato por mim convidar a participar do curso dele minha honra um grande abraço para esse ícone bitcoinheiro é o cara que disse que é o cara que aparece esse cara aí que está agilizando como é que chama? ele falou o passaporte não, passaporte não é residência uma carteira de motorista uma conta bancária e um documento fiscal identidade já agiliza bastante ajuda muito até para o cara que está todo empipinado não pode ter mais conta mais cartão aqui já desenrola lá você pega minha tia e bronca não é isso ou não? Rios ele disse que você não leu outro wallet que ele mandou aí explica o que é repressão financeira repressão financeira é a política do estado para combater a erosão fiscal é o governo aumentar a arrecadação reduzindo as atividades negras e cinzas o que são atividades negras e cinzas? atividade de dinheiro em cash não é tributado não é isso? as transações em cash elas estão sendo reduzidas para aumentar a capacidade do governo de tributar isso é repressão financeira esse negócio de acabar com o dinheiro físico isso é tudo regulado eles estão fazendo isso para tributar mais monitorar o fixo monitorar a zona toda eles vão meter bronca vão tributar em alta cada agora você não viu porque teve uma lei agora os caras estão querendo botar a lei de proibir você comprar carro em dinheiro só vai ser proibido você fazer uma operação de carro em dinheiro por quê? para ele controlar exatamente quem recebeu de quem o quanto não tem negócio de alegação para você ver quanto é comprovadamente não é isso? vai acabar dinheiro físico o governo o governo está em um processo de erosão tributária ele já passou da curva de láfia tem um ponto quanto mais você curva de láfia é o seguinte é tem um quanto mais você arrecada quanto mais você aumenta o imposto você você arrecada mais só que tem um ponto que você arrecada menos vamos dizer que a hora extra o seu imposto quando você vai quando você trabalha mais você paga mais imposto de renda não é isso? se você chegasse em uma alíquota de 100% você não ia fazer esse extra não? porque não vale mais a pena você vai pagar para trabalhar porra não é isso? agora é isso talvez em 50%, 60%, 70% uma hora ninguém ia querer mais não é isso ou não? sim só que se isso fosse imposto em vez de uma situação marginal mas com uma situação padrão ia ter menos gente querendo ser policial quanto mais eles aumentassem e tem uma hora que era capaz de como você falou ninguém ia aparecer lá se bem que você disse que depois de 10 anos ia ter gente que não vai lá não é isso? é outro regime é isso mas no mercado livre se você continuar aumentando o imposto tem uma hora que você arrecada menos porque tem menos pessoas que vão produzir o fato gerador o cara vai achar simplesmente não vale mais a pena jogar aquele jogo que é o que está acontecendo no Brasil e no mundo todo o governo está aumentando a carga tributária e arrecadando menos em termos reais agora a solução para ele não entrar em colapso mesmo é isso é começar a tomar as coisas das pessoas uma maneira de tomar as coisas das pessoas imprimindo mais dinheiro e produzindo inflação e a outra reprimindo atividades que não são reguladas que é a repressão financeira é o que ele perguntou o Uber aí por exemplo que não pagava nada e de repente só que quando ele começa a apertar o Uber vai alguém abrir o Uber no Uruguai que vai rodar o aplicativo aqui que vai receber em Bitcoin que vai receber em Bitcoin aí o cara vai lá e reprime no Paraguai e o cara faz num Arcade City um DeFi da vida que não tem sede em país nenhum ele não paga nada sempre vai ter uma escapatória não enquanto enquanto for viável o Uber aqui ele vai fazer o Uber aqui na hora que ficar inviável aí vai a escapatória não é isso ou não? qualquer abuso de poder leva a sua perda você é marido de sua mulher porque você tem limites tem limites se você passar você deixa de ser marido de sua mulher tem limites se você passar você deixa de ser o pai de seu filho eles estão a moeda fiduciária abusou foi um abuso que está levando à destruição a perda do controle da moeda pelo governo isso foi previsto por Hayek por Friedman por vários caras no século passado e por você também é porque tipo quando nasci era um processo que já estava né isso? a gente viveu isso aí já estava vivendo na minha infância eu peguei sarnei eu lembrava dos caras eu ia ao mercado voltava o preço já tinha aumentado os caras remarcando pu 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 nossos filhos vão ver isso você ia dormir acordava tá voltando acho que na próxima década o Brasil vai ver isso aí na próxima década acho que a gente vai ver ir para a inflação tranquila boots podendo abrir carteiras e movimentar bitcoin talvez vamos trabalhar para eles no futuro não entendi boots podendo abrir carteiras e movimentando bitcoin talvez vamos trabalhar para eles no futuro nós trabalhamos a inteligência artificial o bitcoin é o dinheiro da inteligência artificial porque a inteligência artificial não consegue abrir conta em banco ele vai assinar contrato apresentar documento bitcoin é uma senha é uma informação que ele pode receber e pagar se essas inteligências oficiais começarem a trabalhar de maneira independente o dinheiro que eles vão querer operar é esse renato você estava falando desculpe Matos você estava falando aí que na próxima década antes dele trazer essa pergunta a inflação deve haver inflação no Brasil só que também muita gente fica rica nesse meio quebra muita gente mas tem muita gente que sabe se aproveitar desse momento para fazer dinheiro no Brasil as pessoas faziam dinheiro porque tinha juros positivos overnight e tal era remuneração positiva a tendência é que não aconteça mais isso nunca mais a inflação real aumenta a base monetária se alguém tiver alguma dúvida disso eu recomendo altamente eu leio o bitcoin se tem subida e descida Renato há a possibilidade da pessoa fazer dinheiro quando foi que o real valorizou quando é que o real valorizou vou dar um exemplo você comprou um carro hoje o carro está valendo 5 mil amanhã ele está valendo mil você perdeu mas se depois ele valer 6 você ganhou mil você ganhou mil para o governo que você vai pagar imposto sobre mil você comprou o carro de 5 vendeu de 6 mas em termos reais o carro valia a metade porque teve o dobro de inflação e você ainda paga imposto de renda sobre o mil não é isso não é isso que acontece você compra um carro aí você vende pelo triplo do preço aquela desgraça não compra um décimo do que você comprava antes mas ainda tem que pagar imposto de renda não é isso ou não não é isso que acontece nominalmente sim igual na pandemia muita gente fala na Argentina está tendo a inflação na base de 100% o banco te paga 50% você lucrou pra caralho o preço das coisas dobrou você recebeu só 50% do que você botou lá e ainda tem que pagar imposto não é isso você lucrou pra caralho igual um montão de peso não é isso mas compra bem menos do que comprava antes igual na pandemia a galera comemorando que o valor do carro valorizou tesouro direto é isso você vai receber um montão de real e vai comprar menos do que comprava antes na pandemia muita gente comemorando comemorando porque os carros valorizou o cara tinha um gol que valia 26 mil passou a valer 50 só que ele vendendo aquele gol por 50 80 milhões de pessoas receberam 80 milhões de pessoas receberam a bolsa vagabundagem de Bolsonaro veja aí na internet eu não lembro veja aí eu não sei de qual não veja aí na internet aumento da base monetária M2 a inflação na pandemia foi uma coisa absurda o Bolsonaro aumentou tipo 40% do número de reais em dois anos caralho lógico que os preços se o número de bens são limitados e o número de dinheiro é limitado tem uma correlação entre o bens e o dinheiro você dobrou o número de dinheiro bicho a tendência não é imediato mas a tendência é que o preço das coisas dobre não entende o que eu estou dizendo realmente realmente se o cara aumenta em 50% é lógico que as coisas vão aumentar 50% de valor não ao mesmo tempo chama efeito exige uma sequência de coisas que vão aumentando que as pessoas não vão gastar um dinheiro em tudo ao mesmo tempo não é isso isso Renato quero saber o que é negrismo o pessoal do chat fica falando que você é racista alguém disse que eu era racista aqui o Bricota não me não é a galera disse que é mentira ninguém disse que eu era racista não e o que é isso é negrismo tem vários tipos de militância não tem cachorrismo não é isso que é militância de cachorro não é isso tem gaysismo não fale isso não que aqui é pai de pet é isso tem gaysismo que é militância gaysista não é isso que quer impor negócio de gay com crianças essas coisas não se chama gaysismo quem quer impor pauta de negro chama negrismo não é isso não é assim que chama ou não ou alguma não existe inclusive academicamente esse é um termo utilizado na literatura e tudo não tem negrismo tem alguma pergunta aí algum superchat que a gente tem o QR Code o Matos está acompanhando aí você no superchat aí mas mandem no QR Code porque não vai estar pagando imposto eu estava respondendo uma seguidora aqui que perguntou no privado do WhatsApp da Sem Censura você está solteiro ou ainda está namorando estou solteiro é por isso que está com a seguidora que vai ser assim não mas é porque eu estou mandando o link do Hotmart do Renato Trajetão desculpa aí seguidora estou brincando vocês cadastraram lá para vocês mamarem é um esquema lá como é que chama da afiliada afiliada eu vou entrar rapaz a gente distribuiu quase 150 mil de saída vocês estão deixando de ganhar dinheiro amanhã eu vou estar vendendo lá no Instagram estou dizendo tem um molecada vivendo disso o que? eu superchat quando a gente meter como é o nome dele? Ariel vio Ariel quando a gente meter a plataforma nova você vai ver que vai dobrar o percentual vai dobrar esse percentual não vai pagar o Hotmart mais? não vai ter nem sede no Brasil não vai pagar nada não vai pagar nada a ideia é sim deixa eu concluir aqui o Pá Silvestre falou assim quem foi que fez esse Pá Silvestre? Pá Silvestre é Renato minha honra no evento em São Paulo no dia 20 do 4 eu consigo um autógrafo seu e do Alan no meu livro Bitcoin Red Bull é isso a ideia desse evento do Halvin é exatamente essa tem 4 ou 5 horas de palestras e é 12 horas lá a gente vai tomar café jantar a ideia é exatamente essa a gente juntar umas 300 a 400 pessoas da comunidade vão ter várias pessoas antigas inclusive que não querem se identificar publicamente nem falar mas que vão estar lá que você vai encontrar apertar a mão você vai conhecer pessoas da comunidade donos de empresas empreendedores desenvolvedores é uma atividade é um meet up você está investindo em fazer network não existe investimento em juros negativos em produtos financeiros agora a educação real uma família sólida numerosa network bom saúde sua saúde você comer bem dormir bem se exercitar isso sempre vai ser investimento manda outra aí o GR o GR falou minha honra comedor tenho 18 anos como é comedor de quem não sei deve estar falando com você deve estar falando com você deve estar falando com você não pergunta é para o convidado tenho 18 anos e estou estudando para EEAR acha uma boa ou é melhor desarpar fora e diz aí se der oportunidade vira presidente repita aí quais são as iniciais E-E-A-R essa é essa sargento essa é essa ele está perguntando se der oportunidade você vira o presidente rapaz não tem mais eleição não bicho eu quero ser CEO é isso que eu quero ser, CEO eu quero ser CEO, pô, eu quero fazer vocês ganharem dinheiro é uma coisa pesada isso, você acredita que não vai ter mais eleição? não, vai ter eleição do mesmo que teve lá de Putin teve eleição na Rússia o resultado é arranhar sabe o cara entrou com um fuzil na cabine não, isso eu não vi não, você que está dizendo eu não estou dizendo nada disso, é você que está dizendo eu acho que a Rússia é uma grande democracia tem excesso de democracia que a Venezuela tem excesso de democracia na Rússia e a Rússia tem excesso de democracia vai ter igual lá vai ter igual a Rússia tem mais como a gloriosa Cuba, não é isso a Venezuela vai ter na eleição igualzinho Coreia do Norte, muita democracia tudo